As mudanças no ProUni foram sancionadas pelo presidente, então a partir dessa segunda edição, ProUni 2022-2, as mudanças no ProUni estarão valendo. Então nesse vídeo eu vou esclarecer tudo o que você precisa saber a respeito das mudanças, todos os detalhes. Mas antes disso, já peço pra você, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like, porque assim eu posso continuar ajudando você fazendo esses vídeos. Então clica aqui embaixo, é rapidinho, assim você ajuda muito o canal. Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo. Antes de falar pra você a respeito dessas mudanças do ProUni, eu quero ajudar você, você mesmo que está assistindo esse vídeo, com a sua aprovação. Eu lancei 13 e-books, um para o SISUM, um para o ProUni e um para o FIES, com as melhores estratégias pra você conseguir a aprovação. Todos os detalhes, tudo o que você precisa saber sobre os programas, e ainda vai ter as melhores estratégias pra você alcançar a sua aprovação. Como encontrar suas opções, o que você não pode fazer, que vai prejudicar muito as suas chances, e muito mais. Tudo isso em 13 e-books, que estão mais baratos que o preço de uma pizza. Então não perde tempo, tá muito barato, aproveita essa oportunidade, que com certeza vai ajudar muito você a alcançar a sua aprovação. Link na descrição, também no comentário fixado. Então vamos lá, primeiramente uma questão que é muito importante, antes de falar a respeito do que muda, uma coisa que não muda é o critério de renda, tá? Então muitas pessoas, até mesmo aqui no YouTube, questionaram quanto a isso, mas o critério de renda não muda. Ou seja, pra você concorrer ao ProUni, você tem que ter uma renda per capita inferior a 3 salários mínimos, e para concorrer a uma bolsa de 100%, você tem que ter uma renda inferior ao salário mínimo e meio. Então isso, independente da escolaridade, independente de qualquer coisa, isso não muda. Agora a gente vai para as mudanças, aquilo que de fato muda, e que é importante que você fique atento. A primeira grande mudança, que na verdade é a grande mudança do programa, é o seguinte. Antigamente, só poderia participar do programa quem era estudante de escola pública e estudante da rede privada com bolsa integral. Agora, com essas mudanças, se você não era bolsista da rede privada, no caso assim, você estudou na rede privada, e você não era bolsista integral, você também, se encaixando no perfil de renda, você também pode participar do ProUni. Então, basicamente, mesmo que você era bolsista parcial, ou que você não tinha nenhuma bolsa na escola privada, você pode participar do ProUni, desde que você atenda os critérios de renda. É basicamente, na concorrência, o ProUni, no caso o MEC, estabeleceu uma ordem de prioridade, e essa ordem de prioridade é o que vai regrar a concorrência. Então, basicamente, não vai todo mundo concorrer com a questão da nota. Primeiro vão ser separados as pessoas dentro da prioridade, e a partir disso vai ser classificado por nota. Ou seja, eu vou mostrar pra você agora qual que é a ordem de prioridade, mas basicamente assim, no primeiro grupo a gente vai ter classificação entre aquelas pessoas. Sobrou vaga do primeiro grupo, vai para o segundo grupo. Sobrou vaga do segundo grupo, vai para o terceiro grupo, e assim sucessivamente. Basicamente, a ordem de prioridade é o seguinte, a primeira prioridade é dos professores da rede pública de ensino que vão concorrer para cursos de licenciatura e de pedagogia. Então, os professores, quando vão concorrer para esses cursos, mesmo eles já tendo formação, eles têm prioridade. A segunda prioridade, que é a prioridade para todos os cursos, são os estudantes que fizeram todo o ensino médio na rede pública. Ou seja, aqueles estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública. Esses estudantes, eles têm a primeira prioridade. A segunda prioridade são para os estudantes que fizeram o ensino médio parte em escola pública e parte na escola privada com bolsa integral. Então, esses estudantes são da segunda prioridade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as vagas que sobrarem dos estudantes de escola pública, em um segundo momento, vão para esses estudantes da segunda prioridade. Então, primeiro tem a classificação dentro da escola pública, depois tem a classificação dentro da escola pública e privada com bolsa integral. A terceira prioridade, que são as vagas que sobrarem dos outros dois grupos, são a escola privada sem bolsa integral e escola pública. Então, fez uma parte em escola pública e uma parte em escola privada sem bolsa integral. A terceira prioridade, geral, no caso, são aqueles estudantes de privada com bolsa. Então, aqueles que fizeram todo o ensino médio na rede privada com bolsa integral, esses estudantes estão na terceira prioridade. E a quarta prioridade são aqueles que fizeram todo o ensino médio na rede privada sem bolsa integral. Então, basicamente, essa é a nossa sequência. Daí, a gente vai ter grupo 1, vão ser classificados com as notas, daí as vagas que sobram desse grupo 1 vai para o grupo 2 e assim sucessivamente. Então, basicamente, quem é de escola pública, muitas pessoas de escola pública estão reclamando. Mas quem é de escola pública está sendo beneficiado com essa medida. Porque, antigamente, o que acontecia? Antigamente, basicamente, quem era de escola pública concorria junto com quem era de escola privada e era bolsista integral. Agora não. Agora, quem é de escola pública vai ter preferência. Então, mesmo tendo uma nota inferior, vai ficar na frente na classificação por essa questão da prioridade. Antes da gente ir para as próximas mudanças, para as outras mudanças do ProUni, eu já lembro você. Se inscreve, ativa as notificações e deixe o seu like, porque assim eu posso continuar ajudando você trazendo mais vídeos. Então, clique aqui embaixo, rapidinho. Assim, você ajuda muita gente e eu posso continuar ajudando você. E também segue a gente lá no Instagram, o arroba Ensino de Potência, porque lá a gente tem interação todos os dias e ainda tem muitas dicas de matemática. Então, segue lá, arroba Ensino de Potência. Outra mudança que também foi estabelecida com a SMP é o seguinte. Quem é registrado nos programas do governo, nos programas sociais, essas pessoas, elas não precisam comprovar a renda. Ou seja, se você é beneficiado pelo Cade Único, no caso, pelo Auxílio Brasil, se você tem o Cadastro Único, você não precisa comprovar a renda, certo? Você vai apenas informar qual que é o seu Cade Único e isso já vai servir como comprovante de renda. Então, basicamente, essa SMP, ela estabelece que quem tem Cade Único, para as pessoas que têm Cade Único, muita atenção. Quem tem Cade Único só precisa comprovar o Cade Único, que basicamente não será necessário comprovar a renda. Então, essa é uma outra grande mudança, porque muitas pessoas tinham esse problema. Agora, quem está registrado no Cade Único, você tem que ter o seu nome lá no Cade Único. Então, se o seu nome constar no Cade Único, você não precisa comprovar a renda. Outra coisa que também mudou é a questão da divisão da porcentagem de cotas. Antigamente, como funcionava? Antigamente, eles pegavam as quantidades de pessoas que fazem parte do grupo PPI, juntavam com o PCD e faziam uma porcentagem em relação à população de cada estado. Então, faziam uma porcentagem única. Agora, será uma porcentagem separada. Ou seja, eles vão fazer a porcentagem de pessoas PCD, vão fazer a porcentagem de pessoas PPI e vão juntar isso para cada estado. Daí, essa porcentagem vai ser o quê? Essa porcentagem vai definir quantas vagas estarão reservadas para a cota naquela determinada universidade. Então, vamos supor, em um estado, 50% das pessoas são PPI e PCD. Ou seja, 50% das vagas serão destinadas a esses grupos nas cotas. Outra coisa que é importante destacar é a partir de quando começa a valer. Segundo o Ministério da Educação, isso vai valer a partir do ProUni do meio do ano. Só que essa MP é válida a partir do dia 16 do mês de julho, certo? Então, basicamente, o ProUni do meio do ano acontecendo nestas datas já estará valendo esta medida provisória. Mas, basicamente, segundo o MEC, vai valer a partir do meio do ano. Então, seria basicamente isso, pessoal. Se você ficou com uma dúvida ao que não for claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Também lembro você, bora garantir a sua aprovação na faculdade? Fica muito mais perto da sua aprovação, conhecendo as melhores estratégias para conseguir a sua aprovação. Então, conheça os nossos 3 e-books do SISU, do ProUni, do FIES, que com certeza vão ajudar muito você a entender os programas e ficar muito mais perto da aprovação. Link na descrição e também no comentário fixado. Aproveita que está com um preço muito barato. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim eu possa continuar ajudando você. E, obviamente, segue a gente lá no Instagram, o arroba ensino de potência. Aproveita também os nossos dois grupos no Telegram. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho